Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da web rádio Paulinas. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre juventude e vocação. E o tema do nosso programa hoje é Maria, grande modelo de uma igreja jovem. O Papa Francisco nos lembra que Maria, nossa Mestra de Vida Interior e de Missão, é também modelo de juventude e de resposta ao projeto do Pai. Ouçamos! No coração da igreja, resplandece Maria. É o grande modelo para uma igreja jovem, que deseja seguir Cristo com frescor e docilidade. Era ainda muito jovem quando recebeu o anúncio do anjo, não se coibindo de fazer perguntas, mas tinha uma alma disponível e disse, Eis a serva do Senhor. Sempre impressiona a força do sim de Maria, jovem, a força daquele faça-se em mim, que disse ao anjo. Foi uma coisa distinta de uma aceitação passiva ou resignada. Foi qualquer coisa distinta daquele sim, que por vezes se diz, Bem, provemos a ver que sucede. Maria não conhecia a frase, provemos a ver que sucede. Era determinada, compreendeu do que se tratava e disse sim, sem rodeios de palavras. Foi algo mais, qualquer coisa de diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se e arriscar. De quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora de uma promessa. Pergunto a cada um de vós, Você se sente portador de uma promessa? Que promessa trago no meu coração, devendo dar-lhe continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não eram motivo para dizer não. Com certeza, teria complicações, mas não haveriam de ser idênticas as que se verificam quando a covardia nos paralisa por não vermos, antecipadamente, tudo claro ou garantido. Maria não comprou um seguro de vida. Maria embarcou no jogo e, por isso, é forte. É uma influenciadora. É a influenciadora de Deus. Quem é essa que é tão cheia de graça? Quem é essa que é tão cheia de graça? Tudo aquilo que o Senhor lhe revelou Quem ensinou a Jesus a perdoar E mostrou-lhe o caminho do amor Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem, nos leva ao Teu Filho E nos guie em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Quem primeiro seguiu a voz do Mestre E pra missão com amor E pra missão com amor o motivou Quem fiel até o Calvário acompanhou E em pé junto à cruz confiou Quem é essa que na fé permaneceu E na Páscoa do Senhor se alegrou Quem orou com os amigos do Seu Mestre E recebeu o Espírito de amor Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Quem nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Quem nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Teu tocos, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Teu tocos, Mãe de Deus Nossa Mãe Rezemos Senhor Que assim como Nossa Senhora Possamos acolher e viver o projeto de Deus Em nossas vidas Hoje e sempre Amém Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Quem nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Pois geraste o Salvador E nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz E nos guia em Sua luz Teu tocos, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe do amor Voltaremos Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Web Rádio Paulinas Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida A revista Família Cristã Agora é digital Acesse revistafamiliacristã.com.br E confira pautas interessantes Como estas Entrevista com a vice-presidente da CUFA Sobre o desafio de alimentar As famílias carentes na pandemia Matéria especial sobre os 80 anos Do Padre Zezinho A gastronomia sustentável É boa para a saúde E para o meio ambiente E tem muito mais No portal Família Cristã Acesse revistafamiliacristã.com.br E assine para conteúdos exclusivos